Bom dia, boa tarde, boa noite rapaziada e vídeo novo no canal rapaziada Acabei de dar um trato na gaiola do Trinca Boiadeiro Do nosso novinho, o mansarrão que vocês conhecem Olha a peça rapaziada Ontem eu não consegui gravar vídeo rapaziada, né? Correria e tal Enfim, mas hoje estou aí Olha como é que está rapaziada O manejo é o mesmo Deixando ele, né? Aonde vê gente no prego baixo Lá na frente da casa e tal Passar gente da hora do a da gaiola, passar carro O bom seria se tivesse um comércio Deixar ele no comércio Quem tem comércio aí rapaziada Que deixa passar ele no comércio Fica muito mais manso, muito mais rápido, tá ligado? E olha que não tem nenhum mês, hein? Não tem nenhum mês ainda a ave aqui em casa E como é que está rapaziada, ó Olha onde eu estou, ó Estou aqui, ó Aí do meu lado, ó Então rapaziada, é isso aí Muito Paciência, né? Muita Paciência é o principal Para quem quer uma ave top Cantando bem Onde bota, onde leva É isso aí, ó Paciência Estava na muda de bico feio Agora está melhorzinho o bico Mas continua na muda de bico Passarinho Vai fazer um mês aqui ainda Talvez agora, semana Agora que vem E... Nós está aí rapaziada Coelho aí na correria, né? Fazendo vídeo aí E mostrando a vocês como é que está O desempenho do pássaro Na galva aberta Como ele já veio meio que manso Não veio muito brabo Porém, cada vez mais Está ficando mais manso Né? Botei os pulheiros ali em cima Para aí parar de fazer Isso aí que vocês estão vendo, ó De pular para cima Mas mesmo assim Ele arrumou um jeitinho aqui de pular Né? Mas enfim Mas está vendo que ele está pulando Direitinho no pulheiro, ó Agora que... Está vendo? Tem hora que ele vai se expulir Mas... A gente vai acabar com essa mania dele Então rapaziada O passarinho está bem desempenhado Está cantando de manhã De tarde à noite Está comendo tudo Que bota na gaiola Né? Ainda não fez a muda Vai fazer a primeira muda de ninho Na gaiola comigo Está com o bico pretinho Essa aula do bico amarelo A biqueira daí já saiu Vai fazer a primeira muda comigo Vai vir filé lindão Marretando tudo aí O tatatio boi É isso aí, rapaziada Né? Passarinho está top Meu primo está querendo Comprar ele de mim aqui Está me cantando Mas por enquanto Eu não vou vender não Falei por aí Para tirar ele daqui da fazenda Tem que vir com um dote muito alto Que o passarinho é top Pensa no filhote top Cantoria linda Bitola Ainda vou gravar ele cantando Aqui para vocês verem, rapaziada Porque Quando ele está cantando O telefone está sempre aqui do outro lado Então Como ele está amansando Às vezes ele canta na minha frente Às vezes ele não canta Entendeu, rapaziada? Então vocês entendem de amansar Não sei como é que é Mas Depois que ele fizer uma muda Ele vai vir top Vai vir cantando na mão No pé Tudo é uma muda Tudo é questão da muda E conforme ele está amansando Né, rapaziada? Também Questão da muda E do amansamento Cada vez mais manso Mais confiante A ave fica na gente Então é isso que eu estou fazendo Estou pegando ele de manhã Andando na rua Estou pegando na rua Né, sem a capa Que na rua Aqui perto Aí depois eu venho Boto ele no preguinho dele Né Colocando anotrópica sempre O alpiste sempre Mais tarde eu vou botar Mais um polheiro Um polheiro não Vou botar mais um potinho ali E vou botar uma farinhadazinha Para ele de amendoim Para dar um levante Um reforço Só isso mesmo Tá ligado, rapaziada? Mas Tempo lá Está se aproximando Ele está entendendo disso Ele sabe Que está se aproximando Está dando um sinal dele Fica ganjiana O ganjinha é baixinho Xamã Escutando os outros Cantar aqui O meu bom Está lá na frente Cantando Metendo o guibaba Para cima O outro está aqui atrás Aqui O gordão Né Trinca gordo Eu peguei para fazer o vídeo No canal Para emagrecer Acabou que entrou para a muda Então nem estou mexendo Estou só botando Anotrópica Fit Né Para ele poder emagrecer Está na gaiola Está na capa Está caindo pena Mas está cantando Começou a cantar Antes de ontem Então está aí Cantando Tem três dias cantando Né Então isso aí é gratificante A gente dá o trato Maneja o passarinho Passarinho em canto Abre o canto Reconhece Então rapaz Eu vou esperar mesmo Tem jeito Temporada é logo ali E até outubro Ele vai estar marretando Então rapaz Eu espero que até final do ano Esse passarinho Que vocês vão ver Marretando Cantando muito no vídeo Aí Né Se o meu primo Não levar ele Que o meu primo Estou me encantando Mas eu falei Que o pai levar Tem que ter ouro Se não tiver ouro Não leva Prato não quer Só sai daqui No ouro Então né Estou aí Cuidando Tratando Do bicho Né Vocês estão vendo Estão acompanhando Os vídeos no canal Então é isso aí rapaziada Para o vídeo Olha o outro cantando O gordinho Olha só Para o chico Para o vídeo Não se estender O manejo é esse aí Rapaziada Botei um jugozinho Ali para ele E vou botar Uma frutinha Hoje Bota uma maçã Ali para ele Também Daqui a pouco Eu boto aqui para fora Botar a maçã Ele fica aí rapaziada Só boto para dormir Ali no prego Depois eu tiro Amanheceu o dia Eu boto ele aqui Vou fazer aqui Tá uma bagunça Aqui Tá vendo Vou lavar ali Vou lavar A louça E Ele fica aqui Do meu lado Aqui Lavando a louça Fazendo os trabalhos Aqui E ele do meu lado Entendeu rapaziada Fica aí Desse jeito Então Vai se acostumando Ver as pessoas Passando do lado Da galona Se bate Fica tranquilo Se alimentando E tal É que o passarinho Tá ficando No ritmo Que a gente quer Então manejo simples Coisa fácil Qualquer Não pode fazer Até quem não tem tempo Sai para trabalhar De manhã Deixa o passarinho Aí Entendeu É Em área Assim Próximo Baixo Onde passa a gente Dentro da casa A área de fora E o passarinho Tem a tendência É só melhorar E quem tem comércio Melhora ainda Deixa no comércio Que o bicho Vai fluir rápido Então rapaziada Tomo junto Forte abraço Espero ter ajudado vocês aí Manejo do mansarrão Tá aí Do boiadelo Filhote novinho Pra você ver Como é que tá O desempenho do pássaro Por isso que eu fiz esse vídeo Tá vendo aí Cada dia melhor Tamo junto Rapaziada E vou gravar O vídeo do chanchão Fazer o manejo Do chanchão também Né O pessoal tá me pedindo Aí Pra fazer o vídeo Do chanchão E eu vou tá fazendo aí Chanchão do canário Muita calma Rapaziada Aqui A gente foca aqui No No trinca Né Que aí tá Manso Tá pro pessoal Tá vendo aí O dia a dia Como é que tá sendo Feito o manejo Mas eu vou Fazer o manejo do chanchão Mostrar a vocês Como é que o chanchão Tá cantando muito Aí vocês estão Vindo no vídeo E é isso aí Rapaziada Tamo junto Forte abraço Até a próxima Valeu Se você que não é inscrito no canal Se inscreva Ative o sininho de notificação Pra ficar por dentro das novidades do canal E deixe o like pra fortalecer Tamo junto Tchau